Estamos de volta, graças a Deus Olha o Ale, bateu pra fora Ale, zagueiro que foi do Cluminense e do Vasco nos anos 90 Mandou pra fora Desculpa a nossa falha, a câmera caiu aqui da minha mão Mas vamos recomeçar a gravação do jogo Juninho César William Juninho César Seba, bateu o gol Mais um da Chapecoense Seba vai contra a qualidade, guardou mais uma vez Que golaço, que golaço Vamos lá Olha o perigo Primeiro tempo tá acabando O jogo continua Zero a zero Olha o perigo Ih, seba de novo A bola vai pra fora, tiro de meta Tiro de meta já cobrado Olha o lançamento Olha aí Olha aí Olha o chute Aí, vamos lá O jogo continua Tá acabando o primeiro tempo Chapecoense 2x0 Bola saiu Caralho 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 Tá confundindo Ele não O jogo não é Caralho Ele é a goleira Você começa A diferença A diferença Da Chapecoense Da Chapecoense São 3 gols De diferença Vai Vai Diferença Olha aí A bola sai Diferenta do Rio São Paulo Não vai fazer nada Vamos lá Vamos lá Olha Olha o perigo Olha aí Olha o cruzamento Olha aí O João Olha o perigo Jogo parado Vamos ver o que vai acontecer Valdívia Weedle Vamos ver o que acontece O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Alassi 28 minutos Primeiro tempo Vamos lá Lateral vai ser cobrado Você vai Vai correr Vamos lá A Chapecoense Vai vencendo por 3 a 0 Olha aí Olha aí William Chega aí O jogo Vamos ver o que acontece Opa Olha aí Olha aí Vamos lá Continuando Mais um Tudo bem Opa Opa Falou Vicente Tá sumindo Vicente Tá sumindo Voltou semana passada Vamos ver o que vai acontecer Olha o perigo Wallace Tem o André Parou Parou O jogo Continua Jogo Jogo paralisado Vamos lá Jogo paralisado Jogo paralisado Breno 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 Vamos ver a recompensa Falta Jogo paralisado Vamos lá O goleiro Jefferson Vai estar jogando Fim do primeiro tempo Está Parcial da Chape Para o goleiro 3 a 0 Vamos lá Vamos ver o seguinte Eu vou pegar aqui daqui a pouco A gente volta Fim do primeiro E aí